E esse é meu protesto, a sua farsa verbal do problema que foi esquecido na final do nacional Mas eu não esqueço não, menino, fui style falino e é cômodo pra você Então, ele é Lisboa, ainda é na disciplina, ele foi pra Lisboa E não conseguiu pegar nenhuma mina, por isso eu falo, a rima é primesa Foi pra Lisboa, não pegou uma mina, não manja da língua portuguesa E agora que você vai perder, nessa fita eu mostro meu truto a qualquer proceder Então eu falo, agora metruta você vai ver, a rua é nóis não, mano Agora a rua só vira você, sabe por quê? Essa é logo a disciplina, a rua é só você, porque na rua todo mundo passa por cima E agora metruta, eu falo só pra constar, você não é rua Porque quem é rua é quem tava lá pra asfaltar E por isso mesmo, eu faço a rima reveria, a rua é nóis e o rap é meu guia Eu sou da rua, contra você eu abro um decreto E hoje a rua mata o caminhão de concreto Você não vai ganhar, eu sou o campeão Hoje o elefante vai perder pro leão Você não manda nada nas crônicas, não ganha nem com a fé do leônida Eu vou te bater amigo, na tranquilidade e cê vira inimigo Porque você rima e só é um mistério Agora pegar mina pra batalha é um critério Na real, isso daí maluco é normal Aí maluco cê vai ficar sem teto Não peguei a língua portuguesa, mas cê que continua sendo alfabeto Votação Barulho pra quem gostou das filmas do Mata Barulho pra quem gostou das filmas do Lisboa Só pra confirmar, bora gritar pra um só com vontade Barulho pra quem gostou das filmas do Mata Barulho pra quem gostou das filmas do Lisboa Barulho pra quem gostou das filmas do Mata 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 E rima boa nesse momento cê não contém Aê, eu vou tranquilo, a rima não é desbancada Seu rap não tem guia na calçada Cê vai perder meu amigo, agora rima eu vou vê-la Não tem guia do céu, o rap eu viro a estrela Aê, mas eu vou tranquilo e eu te bato Te chuto com os pés porque eu tô rumo ao estrelato Cê não manda nada, ele não tá na rifa E não vai ganhar de mim, é falso como FIFA Cê não manda nada, é sem palcatrua Hoje a calçada vai perder pra rua Não tem guia do céu, é de areia Vai, chameleão Caminhão, é que cê não jogou em horário Pega, 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 pega Pega, pega, pega Então, agora liso do, agulha, seu revés Falou de FIFA, te vence até rimando com os pés E mostro pra você, então agora, meu fruta Eu faço então, essa aqui é a labuta Então, agora eu falo, sou um momento Sou caminhão de concreto, eu vim pra rebocar o movimento E mostro pra você, então agora meu truta que vai Minha rima é concreto, e a sua rima aqui se esvai Se esvai tipo um vento, fazendo um momento Eu mostro o talento, eu com sentimento Então que é pra você, meu truta mano, você é sorrinho de bolo Você tá ligado, eu sou mais clássico que o castelo Rapaz, esses freestyle aí é pra derreter o cérebro mesmo Tio Zão, pra fazer você pensar, certo? Aí, vamos lá, vamos lá Barulho pra rima do Lisboa Barulho pra rima do Vota Vota 1, 2, 3 Vota 2 a 0 Fora demais É isso Última batalha da segunda 4 a 0